Oi, meu povo lindo! Cheiroso! Vamos almoçar com a rainha da galinha de vocês? Ai, gente, tô aqui caindo de fome já. Tava fazendo feijão. Bom dia, boa tarde, boa noite! Boa de madrugada pra nós. Como é que tá vocês? Vamos almoçar? Vamos ser o gosto? Um becozinho, ó. Da hora. Clos-clos. Gente do céu! Tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bem? Deixa eu falar pra vocês. Goste do vídeo, né? Para, eu tô tendo muita dificuldade mesmo. Com o celular. Mas, Deus tá no controle. Paião tá em casa. Não precisou ir falar, né? Ele deu o Tavessê? Deu. Ele tá com pneumonia. Tá bom? Mas, ele tá bem. Tá? Continue aí orando por ele, por nós. Que Deus não controle, mas dá tudo certo, não é não? Me deu a vontade de comer esse bacon frito. Que Deus tem que... Que Deus tem que...